Música O Grupo Milagro vem desenvolvendo agora também o plantio de soja sobre braquiária. Tendo em vista para proporcionar ao agricultor, demonstrar ao agricultor as vantagens que uma braquiária, tanto como a Dunamis, a MG5, a Marandu e o Piatã, é que eles dão uma maior produtividade, uma maior rentabilidade na cultura da soja do que a ruzizienses. Música Essa soja aqui foi plantada no dia 13 de dezembro, sobre uma palhada de MG5. Ela está com 100 dias praticamente hoje, está na fase de enchimento de grãos, está uma cultura, vocês podem ver, a soja está escura, verde, ela está com uma reserva nutricional muito grande e nós estamos priorizando esse plantio da soja sobre as braquiárias, justamente para demonstrar. O Anderson, que é o nosso responsável técnico, ele vai colocar os benefícios que trazem, que essa cobertura proporciona para a soja. Na verdade, o que estamos vendo aqui é uma cobertura vegetal do MG5, uma cobertura morta, em que ela está servindo tanto de reserva nutricional, porque existe uma microbiota aqui trabalhando, certo, embaixo dessa cobertura morta, além do que ela está mantendo a umidade no solo. Se a gente abrir aqui, a gente vai ver o solo bem úmido por baixo da palhada. E está liberando entre linhas, entre linhas está liberando os nódulos. Isso a gente começou a perceber através dessa primeira plantio aqui, em cima da palhada do MG5. Pode ver aqui que todo esse campo aqui era um campo de MG5, que nós trituramos a palhada, distribuímos uniformemente, e a gente percebe, é visível que ela tem, claro, que tem todo um cuidado em cima de adubação, em cima dos tratos fitossanitários que são feitos. Mas os mesmos tratos que foram dados aqui foram dados no campo de ruziziense. Mas é notório você ver a diferença. Música 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 Música